Salve salve pimentinhas e pimentões, tudo bem com vocês? Mais uma do rubble galera, o nosso amado rubble localizou um enorme anel de Einstein, a foto impressionante é do galcluse 02205838303, que é o maior e um dos mais completos anéis de Einstein conhecidos no universo. O galcluse 02205838303 está localizado na constelação meridional de Fornax e tem um diâmetro de aproximadamente 20 arcos segundos. Apelidado de anel fundido que alude a sua aparência e constelação hospedeira, este objeto espetacular é o resultado de lentes gravitacionais, por uma galáxia elíptica em primeiro plano a 4 bilhões de anos-luz de distância. O anel mostra duas galáxias extremamente distantes, provavelmente interagindo entre elas, e é o resultado em arcos duplos com diferentes cores. Einstein já havia previsto a existência desses anéis na sua teoria geral da relatividade, a forma incomum desse objeto pode ser explicada por um processo chamado lente gravitacional, que faz com que a luz que brilha de longe seja dobrada e puxada pela gravidade de um objeto entre a sua fonte e o observador. Nesse caso, a luz da galáxia de fundo foi distorcida na curva que vemos pela gravidade do aglomerado de galáxias à sua frente. Um alinhamento quase exato da galáxia de fundo com a galáxia elíptica central de aglomerado, visto nesta imagem, distorceu e ampliou a imagem da galáxia de fundo em torno de si mesma, em um anel quase perfeito. A gravidade de outras galáxias num aglomerado em breve causará distorções adicionais. Objetos como esse são o laboratório ideal para pesquisar galáxias muito fracas e distantes para serem vistas de outra forma. Este é o nosso querido Hubble, mais uma vez nos surpreendendo. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. vídeos. Clica no like para que o canal ganhe relevância e é importante que você ajude. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.